Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, este é o canal Olha que Faço Tutoriais. No vídeo de hoje, rapidamente, vou ensinar vocês a como instalar o Google Chrome no Windows 7. Eu não estou com o Windows 7 aqui, mas a dica vai ser útil para você que está precisando instalar e já está conseguindo. É uma setinha aqui que a gente vai ensinar, que é basicamente usar a versão offline do instalador, do navegador. Então, já vamos direto ao ponto, beleza? Se você gostar, se der certo, deixa o like, comente, se deu errado, comente também, porque a gente vai se ajudando, beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Eu vou deixar um link aí na descrição, mas não clique nele ainda não para você ver como que vai ser. Você vai clicar nesse link e vai abrir a página, baixar o Google Chrome offline. E aí, você vai ter duas opções, ou clicar aqui no instalador, ou já clicar aqui no botão fazer download do Chrome offline. Você clica nele, aí vai para a página oficial do Google Chrome, onde, se você clicar aqui, ele irá fazer o download do instalador offline. O que é o instalador offline? É aquele instalador que você depois pode copiar ele, colocar em todos os computadores, ele vai instalar. Ele não precisa de internet para instalar. E é isso que pode ajudar você a instalar o Google Chrome no seu Windows 7 atualizado, ok? Então, você clica. Como vocês estão vendo, eu estou utilizando o Google Chrome aqui. Pode ser que, ao mostrar para vocês aqui, eu não vou conseguir, mas você clicaria no instalador. Ele irá fazer, automaticamente, iniciar a instalação, ok? Então, eu cliquei, como eu já tenho, talvez não vai dar muito certo a amostragem aqui da instalação em si. Mas, vocês já vão perceber que ele vai fazer, basicamente, isso. Ele deu ali a conexão com a internet, mas, mesmo se estivesse na internet, ele irá fazer a instalação, ok? Faça isso no seu Windows 7, que você, provavelmente, vai conseguir usar o Google Chrome atualizado nele. Se der algum erro, fale para a gente. A gente faz um outro tutorial aí que pode ajudar, certo? Fico por aqui, pessoal. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não conhece. O canal chama Olha Que Faço Tutoriais, que é, basicamente, o canal que você precisa para aprender as coisas simples, porém, tem dúvida e também algumas coisas complexas aqui, certo, pessoal? Se inscreva aqui e ative o sininho de notificação para todos, para você não perder nenhum vídeo que um ou outro pode ajudar. São mais de 2100 vídeos, pode ajudar, hein, pessoal? Valeu, até a próxima.